A equipe do DF Alerta agora fala de uma ação dos policiais militares do serviço voluntário que estavam atuando em Samambaia quando detiveram três elementos numa tentativa de latrocínio. A vítima reagiu ao assalto e acabou sendo esfaqueada. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Segundo as informações dos policiais militares envolvidos na ocorrência, inclusive a equipe da sargento CENI, a vítima estava sentada na parada de ônibus da QR 210 em Samambaia, aguardando o coletivo quando foi abordado por três elementos, dois homens e uma mulher. Durante o assalto, a vítima acabou reagindo, não querendo entregar os seus pertences. Nesse momento, ele acabou sendo golpeado várias vezes, inclusive na cabeça e nas costas, com uma faca. Chega um, né, e pede a mochila, aí eu reagia, aí chega o outro e eu reagia também, né, quando eu estava conseguindo brigar com os dois, quando eu pensei que não, chega mais um, entendeu? E aí eu não consegui mais conseguir, daí a gente começou a rolar no chão, eu saí correndo, aí que o pessoal do mercado foi e me deu uma ajuda e me deram umas, não sei se foi facada ou foi tesourada, aí que o pessoal do mercado foi e me deram umas, não sei se foi facada ou foi tesourada, e aí que o pessoal do mercado foi e me deram umas, não sei se foi facada ou foi tesourada, os bandidos pegaram o celular, a mochila da vítima e saíram vazados. Os policiais militares, a equipe da Sargento Seni, estava de serviço voluntário na área da Samambaia, em patrulhamento, conseguiram deter os três suspeitos, enquanto faziam o socorro da vítima até o hospital da Ceilândia. A vítima passou por procedimentos médicos e, graças a Deus, saiu sem maiores lesões. Os três autores foram presos, a mochila e o celular da vítima foram recuperados. Poderíamos estar falando de mais um atrocínio, uma vítima que reagiu ao assalto e acabou sendo assassinada. Então, se você for vítima de algum bandido, tente memorizar alguma característica e ligue para a polícia. Com certeza, eles vão atrás dos autores e vão prendê-los. Não reaja de forma nenhuma. Def alerta. A verdade na lata.